Oi, meninas! Eu sou a Bibi Garçarek e sejam bem-vindos ao meu canal! Esse vai ser o primeiro vídeo do ano, então vamos fazer bonito, ok? Eu pedi pra vocês me mandarem algumas perguntas quando eu tava doente, mês passado, em dezembro. Aqui nos Estados Unidos tem um ditado que se chama New Year, New Me. Ano novo, sou uma outra pessoa. E, enfim, vamos fazer vídeo, vamos botar esse negócio pra esquentar. Anotei algumas perguntas que vocês fizeram. Algumas das perguntas são uns tópicos, porque vocês meio que fizeram perguntas sobre os mesmos tópicos, então eu só vou estar falando sobre eles. Feliz Ano Novo! Feliz Natal! Eu não pude gravar nada do Natal pra vocês, eu estava trabalhando até, vou falar sobre isso depois. Mas, é, Feliz Ano Novo, gente, que esse seja o nosso ano, que eu realmente posto no YouTube, porque isso é uma coisa que eu... parece que não, mas eu amo o YouTube, é o que eu quero fazer, porém, é difícil, mas que esse ano seja o ano, ok? Vamos pro vídeo. Eu vou estar fazendo a minha maquiagem enquanto eu faço esse vídeo, porque... Alguns de vocês me perguntaram como que eu estou mentalmente, porque vocês sabem que eu estava doente e muitos de vocês estavam perguntando como eu estou mentalmente. É assim, né? Vai pra baixo e vai pra cima, vai pra baixo e vai pra cima. Ultimamente eu estou bem. Eu tenho umas decaídas, porque muitas vezes, quando eu estou na minha rotina de trabalho, agora eu terminei a faculdade, porém, eu tinha aula, então era uma rotina muito assim, sabe? Pá, 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 e não era nada do que eu queria, e as coisas que eu quero fazer, eu não posso e não é por causa de mim. Pra quem não sabe, eu já falei sobre isso várias vezes aqui no canal, eu não tenho todos os meus papéis aqui, eu não sou 100% legalizada para estar morando aqui. Então é muito difícil, porque eu não posso fazer algumas coisas, por exemplo, eu não posso pegar a minha carteira de motorista, e isso é muito difícil aqui, porque... Ai, por que você não anda pros lugares? Eu não posso andar, não tem calçada. Aqui nos Estados Unidos, cidades grandes e cidades pequenas são muito diferentes. Em Nova York, sim, eu posso andar pro ponto E, ponto B, ponto C, porém, aqui na minha cidade não dá pra você andar, não tem como você andar. Você anda, você tá na... Eu acho que é a rodovia que vocês falam, tipo, sem calçada, carro em todos os qualquer lados, sem coisa pra atravessar a rua, então... Não dá pra andar, você tem que ter um carro. E aqui nos Estados Unidos, muitos estados, você ganha a sua carteira de motorista quando você tem 16 anos, no meu estado, New Jersey, é quando você tem 17. E porque eu não sou totalmente legalizada, eu não posso ter uma. Eu preciso de um número. No Brasil, a gente ganha um CPF quando a gente nasce. Aqui nos Estados Unidos, eles têm a mesma coisa, eles ganham um CPF, que no caso é o Social Security Number. Eu não tenho um desse, né, que se eu tivesse minha vida seria muito mais fácil, porém, eu não posso dirigir, e isso é muito, muito, muito difícil pra mim. É uma das coisas que mais, sabe, me colocam num funk de, sabe, depressão, porque às vezes eu só quero, sabe, fazer coisas mínimas. Tipo, eu quero ir pro banco e pegar o meu dinheiro. Não posso porque eu não tenho carona e não tenho ninguém pra me levar. Eu quero ir pro shopping, sozinha, só eu. Não posso, tem que ter alguém me acompanhando, porque quem que vai me levar? Algum amigo, ou pai, mãe, sabe? Então, eu dependo muito das pessoas. E desde pequena, isso é uma das coisas que mais me incomoda, sabe? É depender de alguém. Aqui, infelizmente, eu dependo de muita gente, sabe? Eu vou pro trabalho, alguém tem que me levar pra esse trabalho. Eu saio do trabalho, eu tenho que ligar pras pessoas. Ah, eu acabei de sair do meu trabalho, alguém pode me buscar? E às vezes eu trabalhei por oito horas andando, né, porque eu sou uma garçonela, então eu tô andando por oito horas. E eu não tenho ninguém pra me buscar, eu tenho que ficar sentada no meu trabalho por uma hora, trinta minutos, vinte minutos, esperando alguém vir me buscar, esperando alguém me pedir Uber. Então, é muito difícil. Tipo, eu não quero que vocês pensem que eu sou, tipo, mimada. Ah, eu não posso ter uma carteira. Mas, gente, carteira de motorista aqui nos Estados Unidos, principalmente em cidades pequenas, é uma coisa que você precisa, sabe? E eu não tenho cartão de crédito, Então, eu não posso nem colocar Uber ou outro app no meu celular pra chamar uma carona. O meu pai tem e eu tenho que mandar mensagem pra ele, pra ele me pedir um Uber, sabe? É muito complicado e eu dependo de pessoas o tempo todo. E, às vezes, hoje eu não tive trabalho, eu dormi até tarde, porque eu tô trabalhando faz muito, muitos dias seguidos. Hoje foi meu dia de folga, dormi até tarde. E daí eu queria ir comer em algum lugar, tomar café da manhã, ou fazer isso, isso, isso. Não tinha ninguém pra me levar e nenhum dos meus amigos podiam ir. Então, eu não fiz nada. Eu fiquei aqui em casa o dia inteiro. Entendeu? Então, é muito difícil e isso mexe muito com a minha cabeça, porque não é minha culpa. Não é minha culpa. Eu não passei no teste de dirigir. Eu não sei dirigir, sabe? Eu só não posso ter agora. Uma outra coisa que eu não posso fazer, eu não posso ir pro Brasil. Eu não posso sair do país, na verdade. Eu posso ir pra Hawaii, Alaska, porque ainda é dos Estados Unidos, porém eu não posso sair do país. Isso me incomoda muito, porque... Primeiramente, eu odeio passar o Natal aqui nos Estados Unidos. Eu amava muito o Natal. O Natal pra mim é muito, sabe, uma coisa de família. E no Brasil, quando eu passava o meu Natal com os meus familiares, a gente tinha uma família enorme. Então, eu sempre tava junto com famílias, e tios, tias, primos, primas. E aqui, eu passei o Natal com a família da minha melhor amiga, a Allie. Outra coisa, eu não tenho família aqui, sabe? Eu não sinto aquilo de... Eu pertenço a uma família aqui. Minha família tá no Brasil, e eu não posso visitar eles. Eu não posso mudar isso até eu terminar o meu processo de legalização. Alguns de vocês sabem, eu comecei o meu processo, e o primeiro passo é mandar um monte de documento para governo, migração, etc. E você também tem que ir pro médico e fazer um check-up. Porque eu não sou menor de idade, mas sou maior de idade? Eu acho que é assim que fala. Não sei. Eles podem me testar pra droga. Que eu não sei como fala isso no português, mas eles testam pra droga. Pra quem não sabe, eu... Então, eu tive que esperar dois meses, eu tive que botar um pause, uma pausa no meu processo por dois meses, porque eu precisava tirar as drogas do meu organismo. Isso aconteceu, fui testada, eu acho que em dezembro. Eu fiz o teste, fiz o check-up, e agora a gente tá na segunda parte do processo. Mas é muito demorado. Uma outra pergunta. Qual que é a minha maior meta pra esse ano, pra 2023? Ser legalizada, ter os meus papéis, ter o meu CPF americano, pra eu conseguir fazer coisas, pra eu ter uma liberdade. Porque eu tô presa. Eu tô presa aqui, trabalhando, indo pra faculdade, que eu nem quero. Eu vou explicar isso depois. Trabalhando um trabalho que... Eu gosto de trabalhar lá, porém, muitas vezes eu sou maltratada pelo fato de que eu não tenho documentos. Meus gerentes, as pessoas que trabalham lá, sabem que eu não tenho documentos. Então, eles meio que podem fazer o que eles quiserem comigo, que eu não vou conseguir achar um outro trabalho. Porque esse trabalho que eu tenho, eles me pagam... Aqui a gente chama de debaixo da mesa. Então, eu não preciso mostrar a documentação pra eles, entendeu? Aqui nos Estados Unidos, é muito comum criança, adolescente trabalhar. Adolescentes começam a trabalhar com eles sem 15 anos, 16, todo mundo tem trabalho. E eu nunca tive. Eu comecei a trabalhar ano passado, no começo do ano, em fevereiro. Eu nunca tive, porque eu nunca achei um trabalho que me pagaria sem pedir documento. Porque geralmente eles pedem o CPF americano, o Social Security Number. Gente, juro, isso é a coisa mais importante que você tem se você é um americano. Porque eles usam pra tudo. Mas, é. Como estou mentalmente, eu estou bem. Eu tô, sabe? É um ano novo, eu tô querendo ser positiva. Mas, só de lembrar que eu tô, literalmente, sabe? Travada nessa vida que eu tenho hoje em dia, é muito chato, porque eu só queria poder fazer as coisas que eu realmente quero fazer. E parece... Eu sinto que eu só tô perdendo tempo, sabe? Uma outra coisa, eu não posso ganhar dinheiro de YouTube até eu ir no Brasil e mudar o meu banco. Ou fazer uma conta no banco, porque... Até hoje eu não ganho dinheiro com YouTube, porque eu sou uma iriota e eu nunca arrumei o meu negócio. Pra quem não sabe, quando você faz dinheiro com YouTube, você tem que linkar a tua conta do YouTube a uma conta do banco. E quando eu montei esse canal, eu tinha 14 anos, então eu nem sei o que eu tava clicando. Eu devo ter clicado que a minha conta do banco iria ser no Brasil, então não me deixa linkar nenhuma conta do banco aqui nos Estados Unidos. Não que eu tenha uma, mas eu poderia linkar a conta do banco de uma outra pessoa, mas isso não é uma opção. Precisa ser uma conta do banco que esteja localizada no Brasil. Eu descobri isso quando eu já tinha 16 anos. Quando você tem 16 anos, os seus pais, a sua mãe, sua avó, whatever, não podem fazer uma conta do banco por você. Você tem que estar lá presente. Eu não posso sair do país. Então, como que eu vou estar lá presente pra montar uma conta do banco? Então, mais uma coisa que, bum, tô travada. Sabe? Tudo que eu tento fazer nessa porra da minha vida, bum, travada, não pode, você precisa disso. Ah, não pode, você precisa desse número. Ah, não pode, você precisa desse documento. Então, eu não posso fazer porqueria nenhuma e é assim que eu sou mentalmente. Eu só tô, sabe, querendo focar no canal porque eu não quero deixar isso, sabe, desaparecer. Muitas pessoas sonham em coisas, em ter um canal assim e eu só tenho por ter porque, sabe? É assim que eu estou mentalmente, gente. Não estou muito bem, porém, eu tô tentando ser positiva porque é um ano novo e eu finalmente comecei a andar pra frente com os meus documentos. Então, tomara que esse ano seja o meu ano, que eu consiga voltar pro Brasil, ver minha família, consertar tudo do meu trabalho. Ai, gente, tomara, porque eu não aguento mais isso daqui, gente, juro, sério. Ver todos os meus amigos que eu me formei a high school indo pra faculdades fora do estado e, sabe, só fazendo coisas grandes com a vida deles e eu tô na mesma cidade trabalhando num lugar que vem de panqueca. Tipo, eu odeio a minha vida, porém, tá tudo bem. tá tudo bem. Eu odeio a minha vida agora, mas eu tenho muita esperança pelo futuro. Eu tô aqui já faz cinco anos. Eu não vou desistir agora, sabe? Cinco anos de sofridos, sofridos. Não vou desistir agora, mas não estou bem pra falar a verdade pra vocês. Agora, vamos falar um pouco sobre faculdade. É muito difícil tentar explicar a faculdade pra vocês porque a faculdade aí do Brasil é muito diferente da faculdade daqui. aí no Brasil, você tem que entrar, você tem que passar num teste pra entrar em uma escola pública e a escola privada você só tem que pagar. Mais ou menos assim que funciona. Se eu estiver errada, por favor, me coloque no comentário, mas eu penso que é assim que funciona, se eu não me engano. Aqui é totalmente diferente. Escola privada que, no caso, é muito dinheiro. Tudo faculdade aqui, gente, é muito, 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 muito dinheiro. Tô falando de 60 mil por ano, 100 mil por ano e mais, e mais, e mais. Tipo, é ridículo, 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 ridículo. Pessoas que vão pra faculdade de 4 anos, que a gente chama, ficam 20, 30 anos da vida deles depois que eles se formam da faculdade só pagando o governo. Mas essa é a faculdade de 4 anos, que a gente chama aqui de 4 anos, que você mora lá, você tem uma pessoa que mora com você e você come na faculdade e isso aqui blá, 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 blá. E daí tem a faculdade comunitária. Que faculdades comunitárias tem uma em cada região, então, porque as cidades aqui são bem pequenininhas, então, tipo, tem uma faculdade comunitária aqui e todas essas cidadezinhas ao redor vão pra essa daqui, se essa foi a escolha deles. Não é eu escolhi, porque alguns de vocês falaram como é que você escolheu a faculdade que você vai... Eu não escolhi. Era a única opção que eu tinha. E quando você vai pra uma faculdade de 4 anos aqui, você é o full time, que a gente chama. Tempo todo. Então, você vai gastar todos os seus dias indo pra faculdade, tendo aula, tendo bastante aula, não sei o que, blá, blá, blá. E daí, a faculdade comunitária, eles meio que fazem um part time, parte do seu tempo. Porque, geralmente, quem vai pra faculdade comunitária tem trabalho, tem uma outra vida. Por exemplo, eu trabalho e vou pra faculdade. eu não tenho tempo pra ir pra faculdade todo santo dia. Eu tenho trabalho. Então, por isso que é part time. E é uma bosta, gente. Porque é... É uma bosta. Eu odiei faculdade comunitária. Se, talvez, eu tivesse ido pra uma faculdade de 4 anos, eu teria gostado, eu teria achado um rumo que eu iria ter me identificado. Porém, pra ir pra faculdade de 4 anos, você precisa passar em uma prova, igual é no Brasil, o Enem, você passa em uma prova, eles te aceitam. Você tem que passar na prova, mostrar pra eles o resultado, quanto que você fez, se foi bom ou ruim, escrever uma redação, a faculdade te aceita ou não. Mas você ainda tem que pagar, tipo, bastante. Eles só falam, ok, me dá o seu dinheiro agora. É assim que funciona na faculdade aqui. Porém, pra você fazer esse teste, você precisa do número CPF americano, que você ganha quando você mora, nasce aqui nos Estados Unidos. Então, e eu descobri isso quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, que eu não ia poder tirar, fazer aquela prova. Então, eu já fiquei, tipo, mano, o que eu tô fazendo? Eu não vou poder ir pra uma faculdade. E daí, meu fucking pai, ó, você vai pra faculdade comunitária. Tipo, faculdade comunitária é uma bosta aqui, é a pior opção que você pode ter. Ai, mas você não gasta tanto dinheiro. Foda-se, é uma bosta. Educação aqui nos Estados Unidos é uma bosta. Vamos só falar isso. E também é bem diferente, gente, faculdade comunitária, como você tá pagando por todas as aulas que você faz? Tipo, digamos, se você quer fazer duas aulas, é mil dólares por cada aula. Então, você paga dois mil por aquele semestre, entendeu? E você escolhe o teu rumo, você pode mudar de rumo a hora que você quiser. Ano passado, eu fiz um semestre de business, que seria, tipo, ai, eu nem sei como traduzo essa palavra, mas é tipo administração com mais coisas, assim. Business é bem amplo, é um rumo bem amplo aqui. Eu fiz um semestre disso e não gostei, não me identifiquei. Tudo que eu aprendi naquela aula só me fez relembrar que eu estou travada na minha vida e eu não posso, sabe, fazer nada. porque a aula de business te ensinava o que você precisa fazer pra ter uma boa renda de income, ter um bom dinheiro no futuro, entendeu? Ai, gente, sério, me irrita tanto. Quando eu tiver a merda desses papéis, vocês não vão ver o fim. Vocês não vão ver o fim. Eu vou fazer tanta merda, não merda, mas tipo, eu vou fazer tanta coisa que eu sempre quis fazer pelos últimos cinco anos da minha vida. E o último semestre que eu fiz, eu nem escolhi o rumo e eu estava undecidido, indecidido, não sei muita palavra, undecided. E tive uma aula, era uma aula de filosofia, mais pra psicologia, eu acho que é assim que fala. Gente, eu não sei muito essas palavras, ok? Sorry. Mas foi uma bosta, odiei meu professor, professor é uma merda. Essa é uma outra coisa, os professores e colégio, colégio não, faculdade e comunitária são um cu, tipo, são uma bosta. O professor que eu tinha no primeiro ano que eu fiz era o primeiro ano dele ensinando, o segundo professor que eu tive era uma bosta, ele não respondia os e-mails, não fazia nada pra aula. Ai, gente, sério, eu odeio faculdade aqui. De novo, talvez eu teria gostado se eu fosse pra uma faculdade de quatro anos, se eu morasse lá, se eu... Mas não foi isso que aconteceu, eu ia pra uma faculdade comunitária, que era 20 minutos daqui, meus pais tinham que me levar pra essa faculdade porque eu não tenho carteira de motorista, imagina que show, indo pra minha faculdade com os meus pais me deixando e daí eu ia acabar a aula, eu tinha que ligar pra eles, ah, minha aula acabou e eu esperava lá por 20 e 30 minutos só sentada, esperando meus pais me buscarem da minha super cool aula que eu já tive. Sabe, era uma bosta, eu odiava, meu semestre acabou de acabar em dezembro de alguma coisa, não acho que eu vou fazer mais um semestre porque eu só tava fazendo isso pra deixar meu pai feliz, não acho que eu vou fazer mais um semestre porque eu acho uma bosta, não tá me ensinando nada, não é uma coisa que eu quero fazer, eu não consigo nem pensar em algo que eu quero fazer, isso é uma outra coisa, no Brasil, vocês têm o PSS que praticamente ajuda você a escolher o curso que você quer, aqui a gente não tem merda nenhuma e em cima disso eu não tenho nem pais conversando comigo, perguntando, ah, mas o que você quer fazer, o que você gosta, meus pais nunca me fizeram essa pergunta, meu pai me levou pra faculdade e falou, escolha uma aula, tipo, e é, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida, eu só vou continuar trabalhando e espero que os meus papéis fiquem prontos até o final desse ano pra eu poder começar a minha vida de verdade, porque até agora não comecei, desde que eu saí da high school, do ensino médio, não comecei a minha vida, eu só tô travada, literalmente. Eu não sei nem se vocês estão gostando desse vídeo, porque tá sendo melhor pra mim do que pra vocês, porque isso aqui é tipo uma sessão de terapia pra mim, juro. Sobre o meu trabalho, eu já falhei um pouquinho aqui pra vocês, mas assim, eles me tratam como se eu não tivesse outras opções, porque eu realmente não tenho e eles sabem disso. Por exemplo, em julho, eles me demitiram porque isso foi a minha culpa, ok? Eu sou a porra de uma adolescente, ok? Eu vou fazer coisas erradas às vezes, mas até então, eu não fazia nada de errado, eu literalmente trabalhava mais do que todo mundo. eu trabalhava das oito da manhã até as oito da noite, sexta-feira, ok? Sábado, trabalhava das oito da manhã até as oito da noite, de novo, então era sábado, sexta e sábado, só trabalhando. Era isso que eu fazia. Eu saí com meus amigos depois, mas na manhã seguinte, eu acordava muito cansada e eu tinha que trabalhar de novo por o quê? Dez horas, doze horas, sei lá. E quando o verão começou, ano passado, o verão começou, eu saía com meus amigos e às vezes eu chegava um pouco atrasada ou sei lá e nesse dia, eu estava em outra cidade, o meu amigo era para me dirigir de volta para a minha cidade, porém, ele acabou bebendo muito e não conseguia dirigir e a gente decidiu dormir lá, a gente ia acordar bem cedo e ir para o nosso trabalho. Eu e a Allison, a gente estava junto nessa cidade. A gente acabou acordando muito tarde, eu acordei às nove e pouco, era para eu estar no meu trabalho às oito e eu só acordo com a minha gerente me mandando mensagem falando que você não precisa vir mais, só venha buscar o teu cheque e é isso. Primeiramente, ela nem pode me demitir desse jeito e segundo, sim, eu estava errada, sim, eu deveria ter acordado, eu deveria ter sido mais responsável, sim, 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 porém, porém, aí é onde a história começa. Essa era uma das minhas primeiras vezes estando bem atrasada, porque eu já estava mais de uma hora e pouco atrasada. Agora, eu não sei quantas vezes as outras pessoas que trabalham lá chegam atrasado. Tipo, todas as vezes que eles trabalham, eles chegam duas horas, três horas depois e ela não fala nada, entendeu? São coisas assim. No Natal, eu estava trabalhando, trabalhando, e a semana seguinte do Natal, eu trabalhei por oito dias consecutivos. Eu tive o meu primeiro dia de folga, eu acho que foi o último domingo, porque eles não podiam me colocar no horário mais, porque se eles me colocassem no horário, eles iriam ter que me pagar mais, dobro, porque aqui, se você trabalha muito, é tipo overtime, se você trabalha demais do que você pode, legalmente, eles têm que te pagar mais, e eles não gostam de pagar mais, então, quando eles viram que eu tinha trabalhado tanto que eu não, legalmente, eu não podia trabalhar mais, eles me deram um dia de folga. Trabalhar lá não é a pior coisa que está acontecendo na minha vida, então, mas é só foda, porque eu não posso achar um outro trabalho, e eles me tratam de um jeito, sabe, você não tem pra onde ir, e eu não tenho mesmo, então, ah, foda-se. Ok, eu já falei bastante, eu acho que eu falei o suficiente nesse vídeo, porque foi mais um desabafo do que, sabe, outra coisa. Eu quero continuar com o YouTube, porque, tomara que meus documentos venham esse ano, e eu consiga ajeitar a minha situação com o YouTube, e consiga realmente focar nisso, porque é isso que eu quero fazer. Parece que não, eu sei, e me desculpa, por nunca conseguir postar certo, mas esse ano, eu prometo que eu vou tentar mais do que nunca, e eu amo vocês, muito obrigada por todos que estão aqui comigo, já faz anos, muito obrigada por vocês que acabaram de me descobrir, não sei, e é isso, me sigam no Instagram, vai ter vídeo semana que vem, eu prometo, eu vou estar postando no Instagram quando eu estiver filmando, e é isso, amo vocês.